salve salve comunidade canaveira estamos aqui iniciando mais um vídeo para a comunidade 22 de maio de 2023 cuida comunidade canaveira vou começar a dar um talento aqui na muriçoca aqui para a muriçoca ficar menos menos feia como posso dizer vou pintar não vou fazer o retoque aqui do capulho aqui tira o pulpo botar o para-choque aqui pinta a roda mandei passar uma água na muriçoca agora o baixo preto vou pintar da cor dela dá um grau aqui pelo interior comprei até os negócios aqui já para o negócio ali de cima ali vou pintar aqui dentro de preto comunidade canaveira vocês não estão entendendo não vou pintar de preto vou aqui dentro aqui vou pintar de preto dá um grau na muriçoca cuida cuida para cuidar já foi eu que tirei a parte aqui de trás trelando trelando e a muriçoca está aí a muriçoca está a muriçoca para voar também tirei aqui essas partes aqui quebram demais dá um talento na muriçoca né olha a carregadeira ali olha estão tudo na chuva esse ano aí que ali estava condicionando a garagem ali ó tinha até um vídeo para voltar na comunidade aí mas meu celular desandou meu velho meu celular viajou com alguns vídeos que eu tinha feito cuida comunidade canaveira e levar a muriçoca ali para o talento daqui a 10 de quem viviu acho que está pronto positivo comunidade canaveira tem o lado de cá também ó aqui tem um para-lambazinho que bota complementar era pregado no nesse para-lama aí mas quebrou tudo de dois lados com um em barreira aí carregando barro dessa vez eu vou botar ele aqui ó no estribo mesmo positivo vamos lá na vida dá uma reitadinha na muriçoca né vida para cuidar